Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fabrício Santos 2D para mais um vídeo, para nós conversar um pouco. Estou aqui saindo da cidade de Moita Bonita, vindo de Itabaiana e fui comprar lá farinha, comprar farinha de trigo. Para você que está aí começando seu negócio próprio, queria falar umas coisas aí para vocês. São coisas que a maioria passa e eu estou passando, mas já estou vencendo. Galera, seja onde você for montar o seu negócio, seja num povoado, num bairro pequeno, seja no canto da cidade, do centro da cidade, seja numa cidade grande, numa cidade pequena, você vai enfrentar o que eu estou enfrentando hoje. Se for no lugar onde as pessoas te conhecem, é pior ainda, entendeu? Porque a energia é mais forte. É porque todos ali conhecem você. E se for onde você não conhece, é outro tipo de problema, mas é semelhante, né? Por exemplo, quando eu montei a pequena mercearia e padaria ao mesmo tempo, lá em Santa Catarina, foi um tipo de energia do seguinte. Algumas pessoas queriam denunciar, entendeu? Queriam jogar dificuldade para abrir o negócio, porque em certos lugares você só pode abrir depois da documentação, aquela coisa toda, CNPJ, né? Que é o MEI, no caso. adaptar todo o ambiente primeiro para depois abrir o negócio. Já aqui no Nordeste, ainda é diferente, né? Ainda é assim, a gente pode montar em casa um negócio próprio e depois, conforme for crescendo, você vai e legaliza, entendeu? Para ficar o negócio certinho. Tem pessoas que nunca legalizam, só que isso aí vai dificultar lá na frente, né? Para alguns, que tipo, vai querer aposentadoria e vai ser difícil de ter, né? E tem que pagar toda a documentação, aquela coisa e não vai poder ter. Então, quanto mais cedo legalizar, é mais fácil para você, né? Para chegar numa aposentadoria. Vou dizer para vocês, eu legalizei lá em Santa Catarina, durante alguns meses, porque eu tinha que adaptar tudinho. Não tive como adaptar, porque tinha que mexer na casa onde eu estava morando e eu não tinha condição de fazer isso lá. Aí, nós viemos para cá. estamos começando a padariazinha. Acabamos de comprar os maquinários, que a gente precisa para produzir o tanto que a gente está vendendo agora, né? Depois já tem que comprar outros maquinários maiores. Mas, por enquanto, esse está dando conta. Então, o problema de você abrir um negócio num lugar pequeno, pequeno. E no lugar onde algumas pessoas te conhecem, o complicado é o olho grande, certo? Alguns vão até procurar macumbeiros, essas coisas, para você não desenvolver seu negócio. Porque, às vezes, você tem concorrente. Dependendo do negócio onde você abre, você vai ter uma concorrência. Às vezes, uma pessoa que já está aliança de você, né? Às vezes, uma pessoa que não quer que você cresça, que você evolua. Pessoas que colocaram o negócio e não deu certo, não quer que você dê certo também. Então, existe vários tipos de pessoas que podem querer atrapalhar o teu negócio, certo? E aí, o que é que você deve fazer nesse caso? Deixa eu passar aqui nesse carro aqui. Então, o que é que você deve fazer nesse tipo de caso? Você deve estar sempre buscando um apoio espiritual, galera. Entendeu? Tem pessoas que começam já com um investimento de 30, 50, 100 mil reais no negócio. E aí, e não dá certo e fecha. E não sabe por que é. Tem pessoas, assim como existe o bem, existe o mal. Aí você diz, ah, eu não acredito nesse tipo de coisa. Galera, aconteceram coisas aqui entre nós, que a gente não sabia como aconteceu. Entendeu? Coisas que não deram certo na produção, na venda, a gente ficar doente do nada, não ter explicação dos médicos. Entendeu? Uma moleza no corpo que você não consegue trabalhar, mesmo não estando doente, mesmo não estando nada de errado na sua vida. Você não ter força pra trabalhar, certo? Então, são energias. O olhado, o olho grande, é uma energia. A inveja é uma energia. Tudo é uma energia que emana ao nosso redor. Então, se a pessoa coloca um olho grande em suas coisas, uma inveja no seu comércio, vai começar a te atrapalhar. Isso tanto numa cidade grande, como numa cidade pequena, como num povoadinho, um vilarejo, um vilarejo, onde você montar. Às vezes, até os teus parentes mesmo colocam o olho grande, uma inveja. Então, você tem que se revestir de fé, de poder. Você tem que colocar louvores no seu comércio. Você tem que viver louvando, em vez de buscar música de sofrimento. Você tem que buscar música que eleva a sua espiritualidade. Então, esse é o meu conselho pra você que tá iniciando o negócio. Assim que você abrir as portas, você tem que estar preparado. Que a gente sofreu lá e sofreu aqui com esse tipo de coisa. Hoje, estamos nos saindo melhor agora, mas depois de passar aí, mais ou menos um mês sofrendo, dando tudo errado, em tempo de fechar as portas. Não fechou porque Deus foi grande em nossa vida, teve misericórdia de nós, nós se apegando com ele. Enquanto a gente não se apegou com ele, a gente não conseguiu trabalhar direito. E a gente ainda tá vencendo, a gente não conseguiu se sair de tudo. A gente está lutando aí, estamos vencendo aos poucos. Mas foram pessoas que entendem da magia negra, entendeu? Pessoas que entendem da coisa ruim. E o olho grande dessa pessoa, mais as magias negras que eles fizeram, que não foi uma só pessoa, né? Mas eles estão ainda perguntando assim, por que é que eles ainda estão funcionando? E não estão acreditando no que tá acontecendo. Porque nós não vivemos numa vida errada. Se eu vivesse, olha, com bebida, com droga, sabe? Com coisa errada, com traindo minha esposa, ou ela traindo eu. Ou nosso filho fosse um filho rebelde. Até nosso filho adoeceu sem querer pra quê. E a gente tá em oração, gastamos o remédio, estamos aí. Ele já tá quase curado. Entendeu? Eu fiquei dias arriado na cama, minha esposa, sem entender nada. E olha que não estávamos desobedecendo a Deus. Imagine se a gente estivesse desobedecendo. Desobedecendo no sentido, galera, de fazer coisa errada. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de coisa errada. Nem com a gente mesmo, nem com o próximo. Imagine se a gente estivesse. Ele já tinha caído. Então, o meu conselho pra você que tá iniciando um negócio, ou pra você que tá vivenciando isso que eu falei, o segredo, galera, não é ir atrás de outro macumbeiro, de um rezador, nada disso. Apenas você continuar vivendo a vida correta, começar a colocar louvores, e orar todas as noites, todos os dias, quando você sentir essa moleza, quando você sentir a má vibração, repreenda no nome de Jesus Cristo. Ore todas as noites antes de dormir, repreenda todo o mal no comércio, no trabalho, em tudo que você for fazer, e continue com fé. Algumas pessoas vão perceber, vão se chegar a querer ajudar. Toda ajuda que vier no sentido do bem, é aceitável um conselho, uma oração, entendeu? É aceitável. E aí, pessoas vão falar de algumas simpatias, blá, blá, blá. Se você não vê mal nenhum, isso aí faça. Se você não vê que é necessário, não faça. Né? A gente tem a nossa maneira de crer. Chegaram vários tipos de pessoas querendo ajudar. Não rebatemos nenhuma. Porém, aquilo que a gente viu que não era necessário fazer, a gente não fez. E a gente continua aí em oração. Estamos vencendo. A mesma coisa, você vai passar, talvez, por isso. Se você tiver alguma coisa, principalmente se você estiver conquistando, estiver realizando um sonho de comprar um carro, uma moto, uma casa, algum móvel para a sua casa, você conseguir alguma vitória e as pessoas viram ali, pronto, meu amigo, se preparem. agora, principalmente você para quem tem comércio ou que está iniciando ou que pretende iniciar. Esse recado aí é para você. Beleza? Deus abençoe vocês que dê tudo certo no seu comércio, no sua empreitada, em tudo que você for fazer, pois Deus é maior. Deus é grande na sua vida. Creia e vivam a vida reta, íntegra, com a cabeça levantada que tudo dá certo. Deus abençoe. Deixe seu like aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.